Salve, gente! Antes de começar esse episódio, só queria dar um recadinho pra você que ouve a gente. A gente tá fazendo uma pesquisa, o link tá no post, e é uma pesquisa de... Alô, quem tá falando? A gente quer saber quem é você, quem é o nosso ouvinte, pra gente poder fazer um conteúdo com a sua cara. Então, vou pedir humildemente, se você puder, ter um tempinho, dois minutinhos pra responder esse questionário. A gente agradece muito e vai ajudar muito no produto final do nosso trabalho. Beleza? Agora, bora pro nosso episódio. Alô, alô! Alô, alô, alô! Planeta Terra! Alô, alô! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Alô Ciência. Eu sou o Lucas Andrade. Eu sou a Amanda. E hoje a gente vai falar sobre uma questão que tem muito a ver com ecologia e também com problemas locais do Brasil. Que é o seguinte, e se a onça-pintada sumir? O que que acontece? E pra responder isso, a gente trouxe uma pessoa gabaritada, uma pessoa da área também, que é o Fernando Lima, do podcast Desabraçando Árvores. Fernando, seja muito bem-vindo. Opa! How's it, pessoal? Prazer enorme estar aqui. Super privilégio. Obrigado, pessoal. Obrigado, Lucas. Obrigado, Amanda, pelo convite. E é isso, Fernando. Fala aí um pouco quem é você pra galera saber. Bom, eu sou mineiro, sou biólogo. Sou montanhista por vocação. Sou pai do Ian, da Liz, marido da Mirinha, neto do seu Elom, sobrinho da Tia Cotinha, filhado do Bião. Mas, isso aí pros amigos, né? Pro mundo profissional, universo acadêmico, eu trabalho há 17 anos com pesquisa e conservação de gatos do mato e outros mamíferos. Sou mestre em zoologia de vertebrados, doutor em ecologia e biodiversidade pela Unesp de Rio Claro. E atualmente eu sou coordenador executivo do Plano de Ação Nacional para a Conservação de Pequenos Pelinos do ICMBio. E também, como você falou, né? Eu tenho aí esse projeto maluco, que é um podcast Desabraçando Árvores. É isso aí, gente. A gente já falou sobre esse podcast, mas é incrível, né? Esse nome já é incrível, que fala sobre conservação sem firula, né? Sem... Ah, não é que tem que ficar abraçando árvore pra conservar. A gente precisa de planos, de estudos, enfim, pé no chão, né? Bom, sem mais delongas, um prazerzão você estar aqui, Fernando. Então bora pra essa nossa pauta. Bora lá. O ser humano sempre perseguiu e caçou animais predadores por milênios. Por exemplo, na Ásia, Europa e América do Norte, um dos nossos alvos eram os lobos. Na África, os cachorros selvagens. Na América do Sul, foram e são as onças. E por aí vai. Mas o motivo principal, qual seria? São muitos, tipo autodefesa. Afinal, essas feras, elas podem nos atacar e atacam mesmo. Mas o motivo principal é a competição. Ou seja, esses animais constantemente atacam as nossas fontes de comida. Por exemplo, na América do Norte, lobos e ursos caçam alces. Aqui no Brasil, onças matam os gados. Então, aparentemente, a solução mais óbvia seria simplesmente dizimar esses predadores. Certo? Calma. Antes de responder isso, a gente tem que passar por uma questão básica. Destruir uma espécie simplesmente porque ela ameaça um dos nossos recursos não é nada ético. É cruel. Certo? Primeiro ponto. E bem óbvio, mas não custa lembrar. Mas mesmo que você ache isso uma opção viável, ou seja, se você acha que não tem nenhum problema ético em meter bala nos bichos, a gente tem outra questão nessa atitude. Acabar com esses predadores pode causar impactos ecológicos que ainda não conhecemos. Será que algum ser vivo vai sentir falta dessa fera? Será que isso causa algum desequilíbrio na chamada, abre aspas, economia da natureza? Por exemplo, no caso da América do Norte. Quando os norte-americanos ativamente pegaram em armas para caçar e conseguiram diminuir as populações de lobos e ursos, de fato, as populações de uma espécie que era presa deles, o alce, cresceu. Era alce para tudo que é lado, tranquilo, já que agora não tem mais predador para matar eles, né? Mas o que o cheiro da pólvora sem estudo ecológico não previa era que outras populações de presas do lobo e do urso não subiram. Por exemplo, as populações de um animal chamado antilocapra não aumentou em tamanho. Muito pelo contrário. Quando os predadores eram removidos na base do tiro, por muitas vezes as populações de antilocapra diminuíram. Ué, o que está acontecendo no meio desse caminho? O lobo e o urso não comiam a antilocapra? Eles morreram. E agora quem está matando a antilocapra? Pois é, esse problema é complexo. Há alguma coisa que está acontecendo no meio dessas relações. E por isso, nos últimos 30 anos, esse efeito tem sido estudado pelos ecólogos do mundo inteiro, tipo o Fernando, nosso convidado, e trata-se de um efeito chamado liberação do mesopredador. Calma, o nome é estranho, mas a gente já explica o que é isso. Com calma e cheio de exemplos. Então, o que será que está por trás dessa história? Será que isso acontece em outros locais do planeta também? E aqui no Brasil, será que a caça das onças também pode provocar a diminuição de populações de outras espécies? É o que a gente vai discutir hoje. Só para lembrar, no episódio 23, Por que o mundo é verde? A gente falou vários exemplos de cadeias e teias alimentares que ilustram muito essa importância dos predadores. Mas a gente recomenda muito que você dê uma ouvida nesse episódio. Mas nesse episódio, basicamente a gente vai ter dois blocos. No primeiro, a gente vai entender como funciona uma cadeia alimentar e perceber como ocorre essa liberação do mesopredador. E no segundo bloco, a gente vai focar nos trabalhos do Fernando, que investigou esse efeito em onças pintadas na floresta atlântica. Galera, como o episódio ficou um pouco longo, se você quiser passar para a segunda parte, onde a gente foca mais na pesquisa do Fernando, vá para o minuto 39, beleza? Mas se você quer saber sobre o efeito do mesopredador, continua aqui com a gente. Então vamos começar a nossa discussão aqui, gente. Primeiro vamos tentar entender o que é esse efeito do mesopredador. E para isso a gente vai começar com calma. Então vamos imaginar uma cadeia alimentar mais simples, né? Sei lá, uma cadeia alimentar com uns 3, 4 atores. E aí a gente pode pensar onde que está esse mesopredador aí no meio. Fernando, você quer ajudar a gente a já começar a ilustrar isso daí? Opa, vamos lá. Então, a gente voltando lá na escolinha, né? A gente tem lá o predador grandão que come um herbívoro, que por sua vez come a graminha, as plantinhas. E a gente tem um desgaste de energia nesse processo. E o que seria um mesopredador isso aí? Seria um bicho intermediário. Ao invés dessa questão linear, você tem estruturas um pouco mais complexas, onde você tem um grande predador, que afeta toda a cadeia, né? Tipo uma pirâmide. E ali no meio você tem predadores intermediários. Vamos citar, sei lá, acho que todo mundo já ouviu falar de jaguatirica, cachorro do mato, né? Esses bichinhos aí no meio do caminho. Lembrando que, assim, isso se aplica a qualquer cadeia trófica, né? Qualquer predador intermediário, seja em cadeias tróficas de aranhas, cadeias tróficas com aves, com peixes, você vai ter esse processo acontecendo. Então, qualquer animal que seja abaixo de um predador de topo dentro dessa rede, predando animais menores, né? Obviamente, ele pode ser chamado de mesopredador. E ele não é um papel ecológico fixo, né? O bicho que é um mesopredador aqui, ele pode ser um predador de topo em outro lugar. Por exemplo, hoje na Mata Atlântica, o que a gente tem são esses predadores de médio porte, assumindo o topo da cadeia alimentar, porque você não tem predadores maiores que eles. Ou seja, a onça pintada e a onça parda. Vamos pegar uma cadeia alimentar, tipo assim, vai, pra tentar ilustrar. Um tubarão que come algum peixe carnívoro, e esse peixe carnívoro, por sua vez, come outros peixes menores, e esses peixes menores comem algas. O predador de topo, nesse caso, seria o tubarão, certo? Positivo. E aí, os mesopredadores, ou seja, esses predadores que a gente quer falar sobre esse episódio, né? Eles são esses dois que estão no meio do caminho. Esses dois, tipo, esse peixe carnívoro. Exatamente, seria esse peixe carnívoro. Na ausência do tubarão, ele pode se tornar o predador de topo. Mas nesse exemplo, ele é um mesopredador. Exato. Então, e nesse ponto, também é importante a gente entender a diferença entre o predador de topo e o predador de ápice, ou apex, em inglês, né? Na literatura, essa diferença ainda é um pouco ambígua, mas tem um artigo que a gente vai linkar aí no post, que é do Aryan Wallach e colaboradores, que ele resolve um pouco essa diferença entre o predador de topo e o predador ápice. Então, é mais ou menos assim. A maioria dos predadores, tipo a jaguatirica, cachorro-do-mato, eles crescem de acordo com a disponibilidade de presa. Então, tipo assim, quanto mais presa, maior a população desses predadores. Mas, os predadores do tipo ápice, eles regulam a própria densidade da própria população, tipo a onça-pintada. Ou seja, eles não precisam de nenhum predador acima deles para regular o tamanho da população deles. Esses predadores do tipo ápice, eles geralmente são grandes, tipo algo em torno de 34 quilos ou mais. Eles também têm menor taxa de reprodução, têm um cuidado maior com os poucos filhotes, usam territórios mais espaçados, fazem caça cooperativa em grupo, e muitas vezes, eles fazem até o infanticídio, ou seja, o sacrifício de alguns filhotes. Estes são os predadores de ápice. Então, assim, simplificando a linguagem, é tipo como se o predador, como se o comportamento natural daquela espécie fosse mais consciente, entre aspas, em relação à reprodução. Então, eles sabem que se a população deles explodir, os recursos também acabam, a comida também acaba. Geralmente, os predadores de ápice, ou os apex, são predadores de topo de cadeia também, ou seja, ninguém come eles. Mas, na ausência desses predadores de ápice, pode ser que outra espécie de predador ocupe o topo da cadeia. Mas, se essa outra espécie de predador ocupar o topo da cadeia, e ele não tem o comportamento de ápice, ele nunca vai ser ápice. Está meio complicado, mas eu vou pegar um exemplo também. Então, imagina assim, uma cadeia, que é composta assim, um lobo no topo, um lobo que se alimenta de gambá, e o gambá come aves, e aves comem semente, beleza? Lobo, gambá, ave, semente. E aí, nesse caso, o lobo, ele tem um comportamento de predador ápice, é um comportamento natural dele, ou seja, ele autorregula a própria população. E também ele está como predador de topo, ou seja, ninguém se alimenta dele. Mas, se por algum problema, deu alguma coisa, e esse lobo some dessa cadeia, quem passa a ser o predador de topo é o gambá, predador de topo. Mas o gambá jamais será um predador ápice, porque o gambá, ele se reproduz pra caramba quanto mais comida tiver. Sacou a diferença? De topo pra ápice. Bom, então, a gente botou aí esse exemplo como se fosse algo linear, né? Essa cadeia, mas na verdade, no mundo real, essa coisa é muito mais complexa. Não é só uma cadeia, né? É o que a gente chama de teia alimentar. Então, tem várias relações, assim, por exemplo, nesse caso do tubarão que come um peixe carnívoro, pode ter outros predadores que comem esse peixe carnívoro. E aí, esse peixe carnívoro, ele come outros peixes pequenos. Mas pode ter outros peixes, outros predadores que também comem esses peixes pequenos, aves e etc. Então, isso fica cada vez mais complexo. Aí, a gente fica tentando imaginar como é que um ecólogo estuda isso, né? Vai tentar fazer esse desenho, é uma rede. Eu tô com tacardia aqui, só pra ouvir você falar, porque, nossa, discutir essas questões no meu doutorado foi... Foi bastante complexo, porque, assim, eu costumo falar que o problema pra trabalhar em regiões tropicais é que a gente tem espécie demais, né? Tem que acabar com essas espécies aí, bicho. Porque aqueles modelos ecológicos bacanas, que a gente vê os exemplos nos livros clássicos, é aquela coisa bem bonitinha, né? É o lobo, o veado e a paisagem lá, savânica, em algum lugar, sabe? Então, quando a gente chega na floresta tropical, é aquele caos. Tem dez espécies de mesopredadores, duas de apex predador, e um zilhão de espécies de plantas pra gente colocar na equação, né? É, e tem isso, assim, não é só a relação de um se alimenta do outro, mas um compete com o outro também. Enfim, deve ter um monte de relações aí no meio, né, cara? Eu trouxe até um exemplo aqui, de no meio de toda essa teia complexa, a gente acha que a gente entende o que tá acontecendo até dar algum problema, né? Lá na Flórida, os guaxinins, eles estavam predando o ovo de tartaruga. Então, tava tendo um problema muito grande na conservação das tartarugas, porque os guaxinins iam lá e comiam tudo. E aí, pra proteger a tartaruga, a galera foi lá e controlou essa população de guaxinim. Eu imagino que devem ter caçado ou pego, remanejado pra outro lugar. Não, lá na Flórida é capaz de eles terem comido, né? E aí, eles falaram, beleza, agora o guaxinim saiu, então os ovos da tartaruga vão estar preservados, né? Só que, o que eles viram é que aumentou a predação de ovos de tartaruga, ou seja, foi sumindo aos poucos esses ovos. Porque, na verdade, o que estava acontecendo é que os guaxinins também se alimentam de um caranguejo, chama caranguejo fantasma, que ele é outro predador desses ovos. Ou seja, os caranguejos, agora que o guaxinim saiu, fizeram a festa e acabaram com os ovos. Então, essas redes são muito complexas, né, cara? E, a partir disso, uma vez que a gente tem essa rede estabelecida, né, quando você faz esse estudo ecológico, você sabe quem são as espécies que estão nessa rede, a gente pode tentar entender quais são, brincar com esses valores, né? Tipo, pensar, ah, e se no meio dessa rede, tal predador aumentar, o que vai acontecer com a presa dele? E se a oferta de presas diminuir, o que vai acontecer com esses predadores? E aí que fica mais interessante essa brincadeira, né? E no meio disso tudo que ocorre essa liberação de mesopredador, esse efeito que a gente quer falar hoje. Certo, Fernando? Positivo. Então, cara, eu acho interessante, assim, está sendo discutido três caminhos principais que podem acontecer com florestas tropicais, principalmente. Um deles é a rodentização, ou seja, você tem áreas fragmentadas, dominadas por roedores, né? Porque a presença de predadores, os predadores não desempenham mais o seu papel ecológico controlando esses animais, então você tem um aumento muito grande na população de roedores. Você tem uma dominância de ungulados, né? Você tem algumas regiões que ficam tomadas por queixadas, ou, no caso, uma espécie que não é nativa, né? Que são os javalis, né? O javaporco. Mas existem regiões onde você tem... Eu estou tentando lembrar qual ilha que é. Tem uma ilha aqui no litoral do estado de São Paulo que está tomada por queixada. E eles têm um impacto muito grande, assim, eles fuçam o solo, né? Eles fazem... Eles mexem tudo, eles reviram raízes, isso tem uma consequência em todo o sistema. E também a liberação dos mesopredadores, ou seja, você tem essas espécies, né? Que evoluíram ao longo de milhões de anos dentro de um sistema onde eles têm um tipo de pressão externa. Ou seja, dentro da cadeia trófica, o apex predador e os predadores de topo, eles exercem uma pressão nessas espécies que, às vezes, ela é um pouco abstrata. Porque, às vezes, a gente chama de paisagem do medo. Ou seja, eles mudam o seu comportamento de acordo com a presença de um predador maior. Então, assim, não é que a jaguatirica vai sumir de uma área, vai deixar de existir numa área porque tem onça ali. Ela vai ocupar aquele espaço espacialmente, ou seja, elas ocorrem na mesma área, mas não temporalmente, ou seja, eles não estão no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, eles vão se evitar, as espécies menores evitam. Tem um trabalho muito legal que foi feito na Argentina, tentando verificar se existe alguma relação de fases da lua com o comportamento de jaguatiricas. Então, eles pegaram trilhas com armadilhas fotográficas, que são câmeras com sensores de movimento ou calor. E quando o animal passa ali na frente, você detecta o animal. E eles pegaram trilhas mais fechadas, trilhas abertas, estradas, trilhas mais abertas. E eles perceberam que, durante a lua cheia, elas tendem a usar as trilhas mais sujas, mais fechadas, para se expor menos. E na lua nova, elas se expõem mais nas estradas mais abertas, onde elas teriam menos luminosidade. Isso é o que a gente estima que acontece com esses animais. Então, quando você tem a presença de grandes predadores, eles mudam o seu comportamento. Eles começam a frequentar mais áreas mais fechadas, áreas mais escuras, frequentar o estátua arbóreo. Um exemplo legal, por exemplo, o trabalho de monitoramento de muriquis. Lá numa RPPN em Caratinga, o grupo que... Eles têm dois grandes grupos de muriquis, né? E o grupo que está habituado com os pesquisadores, que o pessoal acompanha, eles têm um comportamento muito frequente de descer no chão, que não é um comportamento verificado no outro grupo, né? Que são dois grupos, Matão e Jaó, e muriquis em outras áreas. Por quê? Porque a presença dos pesquisadores afasta predadores. Tipo, não vai vir uma jaguatirica, não vai vir uma onça-parda predar um muriqui com um pesquisador ali, né? Então, os bichos relaxam e vão para o chão. Ou seja, você tem uma mudança de comportamento que a gente pensa no reverso também. Quando o predador está presente, você tem essa resposta comportamental. Além da predação direta, né? Que você tem... Realmente, se os bichos se encontram, a gente tem aí o caso de animais que são predados. O coati, por exemplo, que é um mesopredador, é um item importante, relativamente importante na dieta de onça-pintada. Ele está bem presente. Então, você tem essa influência externa e esses bichos evoluíram dessa maneira. Então, o controle populacional é feito de maneira externa. Quando você tira essa pressão, os bichos não têm controle e aí tem essa liberação do mesopredador. Os bichos fazem a festa. Interessante isso. Então, é isso. A gente vê esse papel do predador de topo regulando esses predadores abaixo dele. E se ele não estiver lá, aí ele vai lá e esses predadores de mesopredadores, né? Esses predadores que estão abaixo desse predador de topo, eles fazem a festa, né? Eles se reproduzem, eles têm essa característica de se reproduzir rapidamente e de dominar, né? Como você disse. Só fechando as pontas aí. Se a gente tirar esse predador de ápice, pode ser que o ecossistema inteiro, ele vai colapsar, ele vai, tipo, vai desestabilizar essa economia da natureza aí, vai... Uma espécie vai crescer, explodir em população e aí ela, consequentemente, vai destruir aquelas que ela predam. É grave, assim? A gente vê vários exemplos disso. Por exemplo, é interessante, Lucas, porque até pensando aí nas questões que você levantou na abertura, né? Os Estados Unidos, em 1931, eles instauraram o que eles chamaram de Animal Damage Control Act do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e eles têm uma relação bem diferente da nossa, assim, em relação ao manejo de fauna, caça e armas. Então, pra você ter uma ideia, só em 2019, eles mataram legalmente, dentro desse Animal Damage Control, 61 mil coiotes. Caraca. Aproximadamente 300 onça pardas. Isso é o governo que fez, tá? Não é caçador e tal. É o próprio governo. Então, desde a década de 30, isso começou. Na década de 40, começou algo extremamente agressivo pra realmente acabar com predadores. Então, não é raro, em algumas regiões, você ter ataque de pumas a seres humanos lá, né? No caso, a onça parda deles lá. É a mesma espécie que ocorre aqui, mas é um animal que tem características um pouco... Eles são um pouco maiores, né? E têm uma relação diferente aí com o ser humano. Os ursos também atacam historicamente seres humanos. Eu recomendo muito aquele filme com o Leonardo DiCaprio, O Retorno. Aquele ataque de urso é extremamente bem documentado. É exatamente aquilo ali, sabe? Não tem muito o que fazer. É isso, só espera. Eu li o livro também, recomendo muito. Nossa, é muito bom. Mas, essa política extremamente agressiva de controle de predadores teve consequências enormes. Você vê, a população de veados nos Estados Unidos, ela hoje é controlada através das licenças de caça. E também eles têm um problema seríssimo com o Lyme Disease em algumas regiões do país, que é uma doença transmitida por carrapato, também por conta dessas questões de surto populacional. e isso mudou completamente a paisagem em si por conta dessa questão. E lá é um exemplo muito interessante, porque é muito bem documentado. Então, assim, você tem os relatórios anuais do USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Tem lá, você pode fazer download de ano a ano quantos animais mataram de cada espécie, coiótipo, uma, urso, lobo. E era principalmente porque eles atacavam as pessoas? Também. E também, né, a questão, por exemplo, os lobos, eles atacam muito animais domésticos, né? Então, você tem vídeo aí, eu vejo até no Instagram de vez em quando, câmera de segurança de, em garagem, assim, tá lá o gatinho se lambendo, vem um puma, assim, pega ele pelo pescoço, leva embora, sabe? Então, a seleção natural cobra, né? É, deu mole, leva mesmo, assim, e historicamente tem, né, ataques, eu tenho alguns livros aqui em casa, né, sobre ataques de pumas em algumas regiões dos Estados Unidos, no Colorado, né, tem vários relatos. Como que resolve isso, então? Porque se eles vão atacar a gente, assim, de alguma maneira, como conviver, né, com esses predadores? Então, existe uma linha de estudo sobre isso, né, muito interessante, que eles chamam de dimensões humanas, né, dimensões humanas, antes a gente falava de conflito. Aqui no Brasil, a gente não tem, basicamente, esse problema de ataque a ser humano, né, aí vocês podem procurar, aí no Google tem, um monte de jornaleco aí, falando, ah, fulaninho estava andando de bicicleta, a onça atacou. Mas, cara, esses são ataques provocados, quando tem, né, existe um centro no Brasil, né, que é o Senap, o Senap, é o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros, e investiga, né, essas questões de ataques a animais domésticos, inclusive, é muito interessante, porque tem uma teoria que diz que esse centro foi criado para ocultar o chupacabra. chupacabra? Eita! Tem um livro, Caraca! Nossa, o chupacabra ainda está aí. O livro chama Olhos do Dragão, fala que o Senap foi criado para ocultar o chupacabra, que esses animais que aparecem mortos, tem muito ataque de puma, principalmente, né, a animais, cabras e ovelhas e tal. E a gente não tem esse problema, existe um relato, aliás, tem mais alguns ali no Xingu, mas, assim, tem pouquíssimos relatos de ataques não provocados de onças pintadas a seres humanos. Tem dois ali na região de Cáceres, né, tem todo um circunstancial como que isso aconteceu, que é o chamado man-eaters, né. Aqui a gente não chegou a ser um man-eater, os animais se tornam man-eaters, geralmente são animais que tomaram um tiro, estourou um canino, furou um olho, e aí eles acabam predando o que é mais fácil, né, teve uma antigresa que matou 436 pessoas, a tigresa de Champauá tá no livro dos recordes. A gente não tem esse problema. Então, assim, o que a gente vê são ataques a animais domésticos, principalmente a caprinos, e as pessoas acabam retalhando, mas a onça pintada aqui, ela tem um efeito psicológico muito grande, né. Se você for em qualquer lugar do Brasil, do Oiapoque ao Chuí, existe a história de uma menininha no ponto de ônibus que a onça pegou, e aí, assim, varia muito, né, a explicação. Ah, uma vez, e ele sabe quem foi, foi na casa do fulano, e o pai da menina foi, matou a onça, abriu a barriga da onça, a menina tava lá, achou um monte de roupa rasgada, tem um monte de variações, assim. Mas em qualquer lugar, eu já ouvi isso no Rio Grande do Sul, eu já ouvi isso no Nordeste, eu já ouvi isso no Piauí, na Amazônia, inclusive o Rogério Cunha de Paula, né, que a gente até apelidou, ele já é gente molder da conservação, porque ele investiga isso, ele foi atrás dessa história, e é sempre aquele negócio, ah, foi a filha do fulano, foi a filha do ciclano, foi, mas nunca chega, né. Ah, então é tudo lenda mesmo. É, então a onça tem, a gente tem essa relação com a onça, desde os aztecas, eles tinham os ocelotlux, que são uma casta de guerreiros, jaguar, né, a gente tem essa mística com as onças, e essa convivência é muito louca, porque, por exemplo, se você vai no Pantanal, geralmente quem mata a onça pintada por conta de onças matando gado, são os peões da fazenda, por conta própria, por quê? Porque o cara que pegou o bezerrinho, o bezerrinho nasceu, ele cuida do bezerro, ele cura o umbigo do bezerro, ele leva o bicho e tal, a onça vai lá, mata, os caras vão lá, mata a onça, e às vezes o proprietário da fazenda é contra. É, então, tem até um livro que eu vou recomendar aí no Disco de Ouro, que é o do George Charler, né, que ele fala sobre, enfim, ele viaja pro mundo inteiro, e ele se debruçou sobre essa questão das onças, né, ele é um grande naturalista aí que investigou várias distribuições de onças, e ele conta vários relatos aí, né, é bem esse, o típico que, de pessoas que caçam as onças, né, é o Serjão Berranteiro, caçador de onças, né, o meme lá, que é justamente, são as pessoas que estão, que querem caçar as onças justamente pra defender o gado, de alguma forma a onça tá atacando o gado. Bom, enfim, tem essas duas dimensões aí, essas duas, essas duas problemáticas do porquê ocorre essa caça às onças, né, e aos predadores do mundo inteiro, né, E, de fato, assim, só pra fechar essa ideia, é, esses exemplos, eu queria ilustrar com um exemplo de algum ecossistema que colapsou por causa disso, né, lá no lago Guri, na Venezuela, várias ilhas, elas foram formadas quando uma hidrelétrica foi alagada, e alguma dessas ilhas estavam sem o predador de topo daquele lugar, e aí o resultado é que ocorreu uma explosão de macacos nessas ilhas, e esses macacos, por sua vez, que eles não tinham predador deles naturais, eles acabaram com a vegetação da ilha e comeram os ovos de pássaros da ilha. Enfim, os pássaros tem várias funções, né, inclusive de dispersão de sementes e tal, quando você acaba com o ciclo reprodutivo desses pássaros, você afeta outro o ecossistema como um todo, então, nessas ilhas sem predadores, o sistema colapsou. Então, é um exemplo de quando você tira o predador de topo dali. É, uma coisa que é interessante dos estudos de ecologia é, olhar para as populações e também para as relações, né, entre as espécies, entre as populações, não é uma coisa pontual. Eu vou mexer aqui para resolver esse problema de fim, né, como a gente falou, uma rede, né, se a gente mexer em algum ponto da rede, quais as consequências que se traz nos outros pontos, nas interações, tentar olhar as relações que transbordam dali. e eu acho muito interessante ver esses exemplos, né, porque é como isso está acontecendo, as coisas relacionadas, interagindo, e os fatores surpresa, né. E quando o Fernando falou dos conflitos e tal, também lembrei muito da, eu acho que ele falou essa palavra de dimensões humanas, né, dimensões humanas na conservação, porque como que a gente faz conservação sem considerar as pessoas ali no entorno, as lendas, os estereótipos, e etc, né. É, o ruim é que às vezes a gente só vê a dimensão humana de como que a gente está afetando, né, que na maioria das vezes é a gente que está causando aquele, de certa forma, um desequilíbrio, né. Falando de desequilíbrios em ilhas, a gente até queria lembrar que no episódio 58 a gente falou sobre invasões biológicas e a gente citou o caso da Ilha Anchieta que, por introdução de capivaras e várias outras espécies exóticas, saguí, estão comendo ovo de pássaro de vários pássaros locais e aí e abre espaço para pássaros exóticos colarem lá também, enfim, uma doideira por causa de introdução de animais, acho que é uma boa dar uma olhada também no episódio 58. E, já falando de dimensões humanas, esse desequilíbrio, esse efeito de você tirar o predador de topo, ele também pode afetar a gente, né. Não só com esses conflitos e a gente afetando o ecossistema, mas ele afetando a gente também. E aí tem um exemplo que a gente citou lá no episódio 23, que é a caça de leões e leopardos em países da África subsaariana afetou a educação. Basicamente assim, os leões e leopardos foram super caçados e, dessa forma, os babuínos, anubis, que são a presa deles, explodiu a população deles e aí, por ter muitos babuínos, ele acabou afetando vários ungulados, mas também afetou as plantações. Eles invadiam, né, as gangues de babuínos invadiam as plantações da galera e as tropas de babuínos, ele até fala, né, no paper, no artigo aqui que a gente vai citar, ele fala, as tropas de babuínos descarados, eles obrigaram a mãe e pais a tirarem os filhos das escolas para ajudar a proteger as lavouras dos babuínos. Então, cara, a caça de leão afetou a educação, tirou crianças da escola, né. E outra dimensão é como afeta a nossa alimentação e a nossa economia. Então, um exemplo no Oceano Atlântico, a sobrepesca de tubarões, que são predadores de topos e regulam várias outras espécies, por sua vez, causou um aumento de várias espécies de raia, especialmente a raia gavião do mar, que é o mesopredador. Então, liberou, essa liberação do mesopredador e aí causou a diminuição de vieiras atlânticas, que essa raia se alimenta dessas vieiras, que é uma espécie de mexilhão. E aí, isso obrigou a cultura de pesca milenar de vieiras, esses mexilhões, a diminuir, em alguns casos, até parou completamente essa economia baseada na pesca. Então, é isso, a caça de tubarões levou à pobreza e falta e fome de muitas pessoas que dependem dos mexilhões. É super interessante, cara, porque a gente, sem querer cair naquele clichê, nossa, está tudo relacionado, está tudo conectado, quando morre uma onça pintada, explode uma estrela na galáxia, sei lá da onde. É muito bacana, dentro desses exemplos e também dentro do que a Amanda comentou, tem um ecólogo muito relevante aí na literatura, que é o Daniel Janssen, que ele sempre fala que uma das extinções mais impactantes é aquela que o olho não vê, que são as extinções das relações, das interações entre as espécies. A conservação é muito pautada pela conservação de espécies, então ela não foca tanto nas interações entre as espécies. E muitas vezes a gente está ali lutando para aumentar o tamanho populacional de uma espécie e aquilo ali é inócuo porque existe uma série de outras questões envolvidas, eu passei um tempo num zoológico focado em questões de conservação, as espécies que tinham lá eram só espécies para serem reintroduzidas, inclusive eles conseguiram resgatar várias espécies no limite da extinção, tem um livro muito legal que fala vários estudos de casos, entre eles uma espécie que é o falcão da Ilhas Maurício que esse zoológico aqui conseguiu trazer o bicho de volta e eles tinham lá um ratinho que eles só faziam ninho com as fibras de uma bromélia sei lá da onde, então assim, você não conseguia fazer o bicho reproduzir se você não tivesse a bromélia. Nossa, velho. Então é muito interessante pensar nessas questões de interações, né, então como que você vai associar, a questão dos tubarões com toda essa questão da cultura de pesca de vieiras, né. Sim, é, então quando a gente fala de conservação a gente está falando de não só da espécie, mas do que ela se relaciona e o papel dela ali, os vários papéis dela ali, que de repente a gente nem entende dentro desse, dessa trama gigante aí, né, da cadeia, da teia trófica que ele participa. E é muito elegante a gente olhar isso e eu acho que é isso que muito me fascina na ecologia. esses dias eu vi até um tweet do Henrico Bernard, que inclusive ele está no episódio 54 do Desabraçando Árvores, né, e eu estava ouvindo ele, aí eu fui seguir ele no Twitter e ele postou a biodiversidade é a maior tecnologia high-tech do mundo. E é isso, cara, é uma tecnologia que assim, que uma coisa depende da outra, é tipo, é muito mais complexo que uma placa mãe de um computador, né, quando a gente se propõe a estudar isso e entender os efeitos, a gente está entendendo essa tecnologia que, cara, é incrível e ela se modifica ao longo do, né, quando vai passando as gerações, tudo isso através da evolução, então, cara, é de explodir a mente, é simplesmente isso. Quando a gente fala de conservação, a gente está mexendo em coisas que talvez a gente nem entenda. bom, então, a gente fechou essa ideia aí do que é um mesopredador, o que é esse efeito de liberação de mesopredadores, vários exemplos aí do mundo inteiro, agora a gente vai focar um pouco na onça, né, qual falta que essa onça pintada faz e falar especificamente dos estudos do Fernando que foi voltado mais para as onças pintadas na floresta atlântica, né, só botando alguns dados aqui, a onça pintada, ela é o maior predador da região neotropical, que é tipo do sul dos Estados Unidos para baixo, né, vamos dizer assim, e ela é encontrada desde o sul dos Estados Unidos até o norte da Argentina, mas ela perdeu 54% do território de habitação dela por conta de perda de habitat, esgotamento de presas básicas e perseguição por parte do ser humano, e na floresta atlântica, 85% do habitat da onça pintada foi perdido, sendo que apenas 7% ela permanece em boas condições, provavelmente menos de 300 indivíduos de onça pintada permanecem nesse bioma, vocês podem saber mais isso no paper do Fernando aí que a gente vai linkar, então, Fernando, vamos tentar encaixar qual é a situação da onça pintada na Mata Atlântica, né, fala um pouco dos seus estudos, como que você levantou isso, e como que ela sofre, né, tipo assim, ela tá em declínio de fato, e qual a situação dela na Mata Atlântica? Então, eu colaborei, né, com esse artigo, o paper é do meu amigo Agustin Paviolo, lá da, do Centro de Investigaciones del Bosque Atlântico, lá da região de Missiones, né, ele fez um trabalho brilhante aí, juntando toda a galera que trabalha com onça pintada na Mata Atlântica, e eu pude colaborar com o artigo. Bom, na Mata Atlântica, a situação da onça é bem crítica, né, só pra, se tem uma ideia, assim, pensando no contexto nacional, o lugar mais interessante, eu acho que todo mundo já reparou pra ver a onça pintada é lá no Pantanal. tudo no Pantanal é meio exagerado, né, muita energia no sistema, né, o pessoal tá começando a entender que a onça pintada, ela é interessante, ela é mais interessante viva do que morta, né, nessa região, com essa questão do turismo, de avistamento de onça, né, tem um projeto muito bacana lá investindo nisso. O meu trabalho, apesar de ter participado de muitas pesquisas, né, e ainda participo de algumas publicações com estudos envolvendo a onça pintada, eu tô hoje mais interessado na ausência da onça pintada, que na Mata Atlântica você tem muito mais sua ausência do que presença, né, e também é muito chato trabalhar com onça pintada, porque tem mais gente que diz que trabalha com onça pintada do que onça pintada na Mata Atlântica, né, todo mundo quer trabalhar com oncinha, né, mas, assim, na Mata Atlântica é uma situação bem complicada, na Mata Atlântica é onde estão as maiores cidades, né, mais populosas, a região que recebeu o maior aporte de seres humanos, né, ao longo do processo de colonização do país, e junto com isso, né, uma pressão grande em cima desses animais. E nesse trabalho do Agostin, a gente identificou só sete regiões na Mata Atlântica, que é onde você encontra machos e fêmeas. E aí é muito interessante, eu acho, frisar isso, porque a galera que trabalha com mamíferos, às vezes, fala, ah, pô, fez uma amostragem, ah, pô, um fragmento de floresta pequenininho, poxa, mas tem pegada de onça parda, nossa, achei uma pegada de onça pintada. Cara, esses bichos usam a paisagem, ele não mora ali, né, então, assim, é um animal que, ele vai pelo alto da serra, tal, ele vai para outro fragmento, ele frequenta aquela paisagem ali, então, você tem muitos indivíduos perdidos no meio da paisagem e gera essa coisa, nossa, tal lugar tem onça, nossa, tal lugar tem onça, sim, tem indivíduos, mas não populações, né, populações, a gente tem sete só na Mata Atlântica, que tem registro de machos e fêmeas, dessas sete, Lucas e Amanda, só três têm capacidade de portar pelo menos 50 animais, né, a gente estima capacidade de suporte, ou seja, baseado em características ambientais, quantas onças cabem nesse lugar, que é a região ali do corredor verde de Misiones, né, pegando ali a região de Misiones até o Parque Nacional do Iguaçu, no Brasil, aí dali para cima o Alto Paraná, Paranapanema, né, que aí você tem o Parque Nacional de Ilha Grande, ali na calha do Rio Paraná, subindo, até aquele último bico ali do estado de São Paulo, aquela quina ali que o estado de São Paulo faz no extremo oeste, que é a região do Pontal do Paranapanema, né, eles tem ali um mosaico de grandes áreas que ainda comportam onças pintadas e elas têm ainda contato entre si, né, estudos genéticos mostraram que tem troca de indivíduos ali e aqui na Serra do Mar. Cara, assim, quando a gente fala de Mata Atlântica, a gente tá falando de, pega um pouco do Nordeste, né, tipo, litoral, Nordeste do Brasil, e, cara, até Argentina e Paraguai, né, então é uma área gigante e você disse, só sete regiões tem esses registros, sendo que três tem capacidade de maior, mais do que 50 animais. E, tipo assim, o ideal é ter 50 animais dentro de um grupo, é isso? Então, é muito arriscado esses números mágicos que a gente chama, né, tipo, ah, eu lembro quando eu comecei a trabalhar com PHVA, né, análise de viabilidade populacional, tinha esses números mágicos, ah, tem que ter pelo menos 500 animais pra que não haja depressão por cruzamento entre indivíduos aparentados. A gente usou, assim, a gente adora múltiplos de 10, né, porque a gente tem 10 dedos. Sim, fica mais fácil. Esse foi um número estimado, assim, com capacidade de suporte mínima que a gente encontrou do ponto de corte dessas áreas, mas não necessariamente é um número suficiente de animais, até porque são áreas gigantescas, cara, então se você pegar ali o corredor de verde de missiones, o Alto Paraná, Paranapanema, cara, você pega ali, próximo ali ao Parque Nacional do Iguaçu, até quase no Triângulo Mineiro, sabe? É um trecho gigante ali na calha do Rio Paraná, então, assim, esses 50 indivíduos, eles estão muito espalhados, são animais grandes, né, uma onça pintada no Pantanal, você pode chegar até 115, 120 quilos, esses bichos ali do Alto Paraná, Paranapanema, são animais grandes também, então animais que requerem grandes áreas, a gente tem um macho que era monitorado lá no Parque Estadual do Morro do Diabo, um parque de 35 mil hectares aqui no estado de São Paulo, tinha um macho que andava o parque inteiro. Nossa! Mais ou menos quantos quilômetros quadrados, assim, por grupo? Varia bastante, né, ao longo das áreas, então, assim, você tem, é um pouco sazonal também, né, porque, por exemplo, na época de alagamento no Pantanal, os bichos ficam mais concentrados, né, em áreas menores, você pegar regiões também, como a Caatinga, né, os bichos acabam tendo áreas de vida muito grandes, porque a densidade de presos é baixa, eles têm que caçar, eles têm que andar muito mais, né, e aqui na Mata Atlântica você tem algo intermediário, assim, né, na região de Belize, por exemplo, os bichos têm uma área de vida considerada pequena porque você tem uma alta densidade populacional, então, basicamente, como tudo na biologia, varia, né, eu tô enrolando, enrolando e não falei nenhum número, não sei se você percebeu. Eu vi no artigo mil quilômetros quadrados, mais ou menos. Claro, né, não é um número perfeito, assim, né, varia, mas, eu fiz essa pergunta pra mostrar como que a onça-pintada, ela, se ocorre uma fragmentação ali, se você tem, né, uma área de floresta que as pessoas começam a desmatar em vários pontos, né, isso é fragmentação, afeta muito a vida da onça, certo? Uma coisa que eu acho legal ressaltar, Lucas, é o seguinte, existe um fenômeno que é chamado de tempo de latência, então, por exemplo, você tem um processo de perda de hábita primeiro, e depois você tem um processo de fragmentação, então, você pensa aí numa paisagem, um quadradinho, e aí você vai tirando pixels verdes daquilo ali, durante um tempo tá tudo conectado, e aí chega um ponto do processo de perda de hábita que aí você começa a formar fragmentos, e a fauna, ela começa a ficar restrita nesses fragmentos, e o que acontece? Existe o tempo de latência, ou seja, algumas espécies vão desaparecer imediatamente, espécies sensíveis, né, esses bichinhos coloridinhos, é um bicho fotofóbico que só fica lá no fundinho da floresta, depende de um, uma umidade alta, tararau, e aí você tem os bichos que vão responder daqui a cinco, dez gerações, por exemplo, existem estudos mostrando em algumas regiões onde o processo de fragmentação é conhecido, se consegue estimar quantas espécies vão ser extintas nos próximos anos, porque elas estão respondendo a uma paisagem do passado, essa região do Oeste Paulista, inclusive, um estudo do Alexandre Uezo, demonstrou isso, demonstrou que a maior parte da comunidade de aves, desses fragmentos florestais, elas estão respondendo a uma paisagem de 1978, nossa, então ele já consegue estimar quantas espécies vão desaparecer nos próximos anos, independente de qualquer coisa que a gente faça, a Mata Atlântica teve regiões que a gente usou agente laranja, sabe o que é agente laranja? Isso era usado no Vietnã, você passa, é um produto químico, é um desfoliante, você passa sobrevoando, jogando aquilo, e em poucos dias todas as folhas das árvores caem, e depois se tacava fogo naquilo. Então esse é o nível de agressividade que algumas regiões da Mata Atlântica passou para garantir a sesmaria, que é garantir a posse da terra, você tinha que demonstrar que você está usando aquela terra, então em algumas regiões foi dessa maneira, e aí você tem uma grande quantidade de espécies ilhada, e aí você tem essa densidade populacional alta, mas que daqui a três, quatro, cinco gerações vai para o buraco, o declínio populacional é super rápido, então às vezes a gente está vendo áreas hoje que nós temos populações dessas espécies, por exemplo, os porcos, os queixadas, as onças pintadas, as antas, que são animais grandes e tal, você fala, pô, que legal essa região aqui que tem tantas espécies, mas ali está um relógio contando o tempo para que haja esse rearranjo das espécies por conta desse processo que às vezes aconteceu 30, 40 anos atrás. então agora vamos olhar mais como que a gente estuda, como que vocês estudam esse efeito do método pesadone, então compartilha aí com a gente o que você faz, o que você pesquisa, como que é o trabalho de campo, como são as equipes, eu adoro saber os comos das coisas. Então, eu acho super legal assim, não tenho nenhum prazer nisso, mas eu acho muito importante mostrar como que na verdade trabalhar com mamíferos de médio e grande porte é ingrato, na verdade, porque assim, a gente vê muitas vezes a galera da biologia, pessoal que gosta muito, são espécies muito carismáticas, todo mundo quer tirar uma fotinha com a onça e tal, mas essa não é o fim, a gente usa esses organismos, como indicadores e para responder questões ecológicas importantes, principalmente pensando na conservação dessas espécies, mas, geralmente é muito frustrante, porque você não trabalha com a onça, você trabalha com cocô de onça, você trabalha com pegada de onça, você trabalha com foto de onça, com vídeo de onça e com carcaça de onça, atropelada, bicho morto e tal, geralmente quando você vai ter contato com uma onça? Quando você vai fazer um estudo de área de vida onde você tem que capturar o animal ou estudos relacionados à medicina da conservação ou fazer um acompanhamento clínico dos animais, coletar amostras biológicas, eu participei de um projeto lá em Minas Gerais e a gente capturou várias jaguatiricas, mas não monitorou nenhuma, a gente só coletava amostra biológica, então assim, é nessa situação que você vai entrar em contato com o bicho, eu nunca, digo, eu acho que eu vi jaguatirica três vezes na natureza sem estar procurando assim, por acaso, ou capturando, ou três vezes, eu fiz meu mestrado com jaguatirica, tá? Nossa, caraca, apenas. Então assim, é bem grato, então eu não quero desanimar ninguém, mas geralmente esses animais com baixa densidade são bem difíceis de serem avistados, ainda mais gato, cara, a primeira captura que eu participei de onça pintada, ela tava numa forquilha, com as quatro patas numa forquilha, e aí quando o dardo anestésico pegou nela, ela pulou, cara, um bicho de 89 quilos pula de 4 metros de altura, você não ouve ela cair no chão, cara. Caramba! É assim, é nesse nível de stealth, sabe? Os bichos. Então assim, é bem grato, mas geralmente, hoje, pra quem trabalha com mamíferos, né, e especialmente essas espécies de difícil avistamento, a principal ferramenta são armadilhas fotográficas, são câmeras, né, ela fica dentro de uma caixinha, ela é adaptada com sensor de movimento, esses sensores que às vezes a gente vê em garagem, que acende a luz quando você passa, né, mesma lógica, só que ao invés de acender uma luz, ele tira uma foto ou aciona e faz um vídeo lá de você programa 15 segundos. Hoje a gente tem câmeras aí que faz leitura thermal, quando eu comecei a gente tinha um modelo de câmera que custava 300 dólares e era com rolo de filme. Nossa! Se jogava na parede não acontecia nada, assim, o negócio é bruto. Aí você monitora esses felinos através dessas diversas maneiras e aí você tenta fazer um mapeamento ali, onde ele está, onde ele não está e como que você consegue fazer esse levantamento dos mesopredadores, né? Como que você percebe qual o efeito da ausência da onça nesses locais? Então, essa é uma excelente pergunta que eu estou tentando responder há seis anos e... Bom, então quando você souber, a gente grava. É, então quando eu descobri eu conto, galera. Mas é o seguinte, esses animais pintados, né, se você olhar a onça pintada, a jaguatirica, os gatinhos pintadinhos, e alguns outros animais, as pintas e os padrões de listras são como impressões digitais. Então, se você pega duas fotos e compara, você consegue dizer se é o mesmo animal ou não. E aí você pode usar modelos matemáticos para estimar tamanho populacional. No caso, a densidade, ou seja, número de indivíduos por área. Para as outras espécies que a gente não tem essa informação, sei lá, se você pegar duas fotos de cachorro do mato, que é um bicho cinza, né, você não consegue dizer se é o mesmo animal ou não, a não ser que ele tenha uma mega cicatriz, né, ou alguma marca na pelagem que permita, mas isso não vai te dar uma estimativa. Então, a gente trabalha com abundância relativa, ou seja, a taxa de encontro, ou seja, eu tenho tantos encontros por tal esforço, sei lá, se eu andei 10 quilômetros e vi X animais, eu tenho X por 10 quilômetros de esforço. Então, no caso, eu conto quantos dias a armadilha fotográfica ficou lá, quantos registros teve daquela espécie. Então, a gente tenta usar uma distribuição aí que atenda a pré-requisitos mínimos, né, de delineamento amostral para fazer essa estimativa. No caso do meu trabalho, a gente tentou fazer isso na escala de bioma. Então, a gente foi na literatura, pegamos relatório, EARIMA, estudos de impacto ambiental, TCC, tese de mestrado, doutorado, publicações em periódicos científicos, dados brutos que a nossa equipe mesmo tinha, e sistematizamos essas informações num banco de dados. e aí eu vi que existia um monte de lacunas, né, em áreas em que eu conheço pessoas que têm amostragens lá, mas a gente sabe que publicar artigos científicos não é tarefa trivial, se fosse assim, estava todo mundo publicando na Science, o que é maravilhoso, porque esse rigor é o que traz seriedade à ciência, né, a gente passa pela revisão dos pares, né, então, assim, muitas vezes as perguntas muito pontuais, muito locais, elas vão atender a gestão de uma unidade de conservação, mas não necessariamente atende ao que é necessário para se publicar um artigo num periódico indexado, interessante. Então, eu entrei em contato com os pesquisadores, falei, galera, eu estou fazendo esse banco de dados, tenho interesse em sistematizar essas informações, foi muito difícil na época, porque existe uma certa, ah, o que você vai fazer com meus dados? e eu falei, não, veja bem, e a gente, eu fiz esse trabalho sistematizando que acabou virando o primeiro capítulo do meu doutorado, que é um dataset, a gente disponibilizou ele publicamente, é um tipo de publicação, né, você, a diferença é que você não tem uma pergunta e discussão, ele é simplesmente um banco de dados com metadados, e a ideia foi explorar os padrões usando um jiu-jitsu estatístico desenvolvido por um grupo lá da Universidade de Helsinki, onde a gente exploraria, né, padrões espaciais e temporais e a interação entre essas espécies, porque hoje a gente tem uma capacidade analítica e de processamento que, assim, não era nem sonhada 15 anos atrás, né, a gente, com esses softwares e linguagens de programação bacanas que a gente usa hoje, então, a minha pesquisa foi nessa linha, tentar identificar esses grandes padrões, e eu trabalhei com essas hipóteses, né, que no momento que você tira o Apex predador, né, que seria a onça pintada e a onça parda, o que que acontece, né, então, a minha hipótese é que no início você tem uma dominância, né, por mesopredadores carnívoros, né, no caso, os gatos, né, os mustelídeos, né, os bichos mais agressivos, assim, eu não sei se vocês conhecem irara, lontra, iranha, né, esse furão, esses bichos dessa família, dos mustelídeos, são animais extremamente, cara, é inacreditável tanto que esses bichos são agressivos, você vê irara tombando veado, cara, é um bicho, assim, muito ignorante, assim, caraca, furão, cara, um bichinho de nada, você vê o bicho pegando paca pelo focinho, cara, detonando, assim, sabe, é inacreditável, então, assim, esses animais que eu chamei de dominantes, né, e aí, à medida que você tem a perda de hábito, você teria aí uma tendência para animais mais generalistas, onívoros, né, como coatis, cachorros do mato, até chegar no colapso, onde a gente entra num panelão cachorro doméstico, gato doméstico também, que eles agem como mesopredadores, né, e o grande desafio, cara, nesse tipo de estudo é isolar as outras variáveis, e aí entra essa loucura, porque você tem um monte de espécies para trabalhar a interação entre elas e a interação com o ambiente, ou seja, aquela área ali tem caça, não tem caça, aquela área ali foi desmatada recentemente ou foi desmatada há 100 anos atrás, né, então, a gente ficou explorando esses padrões e continua explorando. É difícil eu perguntar, tá, e aí, o que você achou, né, porque, mano, é uma área gigantesca que você estudou, né, mas acho importante você falar que você conseguiu encontrar, então, esse efeito de liberação de mesopredador, ou seja, a onça fez falta em muitos pontos, certo? Eu não consegui detectar isso de maneira pragmática, assim, objetiva, como dentro daquele modelo bacaninha, porque não existe um aumento da população, entendeu? A resposta, por exemplo, não é que onde tem onça pintada vai ter menos jaguatirica, e por isso a gente usou no banco de dados, a gente usou só dados de amadilha fotográfica para ter um proxy de abundância, ou seja, não era só presença e ausência, mas a gente não conseguiu ainda detectar esse padrão porque os dados estavam difusos demais, então são muitas metodologias diferentes de vários grupos de pesquisa, acho que foram 37 grupos de pesquisa, indo desde o extremo norte da Mata Atlântica até a região de Missiones na Argentina, então, assim, tem muito mais ruído do que sinal, então a gente não conseguiu extrair esse grande padrão, e a gente está focando agora em escalas menores para tirar esse tanto de ruído, de tamanho de área, histórico da área, e a distribuição das espécies, porque tem espécies que ocorrem no extremo que não ocorrem no outro. Sim. Ah, não, é muita espécie, tem que acabar a espécie, e pronto, e é louco isso, pessoal, porque, o que a gente sabe, cara, sobre cachorro do mato, todo mundo fala, ah, o bicho, e agora, isso é algo que me incomoda profundamente, chamar o bicho de vagabundo, ah, bicho de vagabundo, não, não é bicho de vagabundo, é bicho generalista, mas a gente não sabe nada, não sabe por que, são espécies com ampla distribuição, com abundância relativamente alta, vai tentar um recurso para você fazer o monitoramento desses bichos, você não consegue, o que a gente sabe de irara, o que a gente sabe de furão, não sabe absolutamente nada, sério, caraca, não sabe, cara, procura na literatura, o que que come, é, cara, é predador e tal, tem registro aqui e ali, que come isso, mas você não tem a mesma quantidade de informação, por exemplo, que uma onça pintada, você vai fazer um estudo de viabilidade populacional, você não sabe quantos filhotes nascem, quanto tempo vive, quando é que fica adulto, sabe, se anda com a mãe, se tem cuidado parental, você não, essas coisas a gente não sabe direito. Falta o que, para eles serem estudados, assim, investimento, você diz? Eles são espécies que não são classificadas como espécies ameaçadas, né, a gente tem que priorizar, né, então, assim, o foco, como eu falei, é muito chato trabalhar com onça, porque o foco fica todo na onça, e esses animais, eles recebem muito pouca atenção, onde que você vai conseguir recurso para fazer esse tipo de pesquisa? no universo acadêmico, por quê? Porque aí você pode ir com perguntas mais pragmáticas, estruturadas, de uma forma que você consiga desenvolver uma pesquisa, responder uma pergunta e tal, mas se você for olhar, por exemplo, através de agências financiadoras, fora do universo acadêmico, o pessoal só dá dinheiro para esses, é bicho maior, é bicho bonito, sabe, é macaquinho, é não sei o que, apesar da jaguatirica ser um animal extremamente carismático, né, é um bicho que foi extremamente caçado pelo mercado de pele, para eu conseguir 5 mil dólares, bicho, para comprar um radicolar, você não sabe, sabe quantas noites eu fiquei sem dormir, para eu poder escrever proposta, para eu enviar, sabe, assim, é bem grato, né, para você trabalhar com esse tipo de animais, e até porque o retorno que você tem de informação, é muito difícil, cara, você vai fazer um estudo com furão, geralmente são dados que vêm junto, tipo, eu fiz um monitoramento de onça, e saiu um monte de foto de outro bicho, ah, vamos aproveitar isso aqui. Aham, caraca, bom, você acha que a partir desses, desses dados que você levantou, a gente consegue prever coisas que vão acontecer, assim, fazer modelos a partir disso, dá para a gente prever se vai acontecer uma futura liberação de mesopredador, e, ou efeitos cascata da ausência ou presença da onça, dá para a gente prever alguma coisa a partir desses dados? Existem alguns grupos muito legais aí trabalhando, né, e como eu falei, né, a gente tem esses desafios de isolar as variáveis que afetam, para poder trabalhar a interação entre as espécies, e esse número de espécies, e que a gente sabe tão pouco como que elas interagem entre si, mas lá no LEMAC, lá na ESAWC, o laboratório da professora Kátia Ferraz, no SENAP, né, no ICMBio, que eu, como eu mencionei, o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros, tem trabalhado bastante nisso, o pesquisador Marcelo Maggioli, que era do LEMAC, agora está no SENAP, tem feito, soltado aí algumas publicações muito bacanas nesse sentido, também na escala de Mata Atlântica, lá no LabIC da Unesp, tem o laboratório do professor Mauro Galetti, que é uma das maiores referências mundiais aí, na questão de defaunação, vem estudando esses fenômenos, né, no caso, liberação do médio predador, rodentização, e essa questão de dominância de ungulados, então, tem, em algumas regiões, plot de exclusão, avaliando o efeito, né, de ausência de predadores de sementes, de plântulas, e no caso dos mesopredadores, eu, o Marcelo Maggioli, a gente vem conversando bastante em como desenvolver os modelos para demonstrar isso, então, a gente tem esses modelos bacanas aí, do pessoal da Universidade Helsinki, né, que desenvolveu, que a gente vem tentando explorar os dados nessa direção. Agora, voltando, pensando mais no problema da liberação do mesopredador, né, lembrando que, quando o predador de topo, ou ápice, ele é excluído, aí, esses mesopredadores, que tem um, que se dispersam muito mais rapidamente, e se reproduzem muito mais rapidamente, eles começam a dominar ali, e predar geral, né, e aí acaba diminuindo a população daqueles que eles predam mesmo. Tá, então, como que a gente pode resolver esse problema? Você citou o exemplo da queixada, por exemplo, né, não tem nenhum predador para queixada, então ela está em, tem até uma ilha aí, que ela está explodindo a população dela. A gente não pode simplesmente, eu fico pensando, não pode simplesmente o humano fazer o papel do predador de topo sem necessidade de outros predadores? Então, na verdade, isso acontece de uma maneira indireta, né, inclusive é a forma que o, que os Estados Unidos resolveu adotar, né, porque o que eles fazem é manter as populações de veados sob controle através de licenças de caça, né, e também de, de crocodilos, né, nas regiões onde a espécie ocorre. Essa foi a estratégia usada. Aqui no Brasil a caça é ilegal, recentemente se tornou ilegal, né, mas aqui no Brasil ela acontece de maneira indireta, inclusive esse foi o tema de doutorado da Miriam Perilli, que acontece de ser a minha esposa, até a tese dela se chama We Predators, aonde ela avaliou isso, e realmente a gente não vê tanta cascata trófica como deveria ser esperado, por quê? Porque o ser humano tem uma sobreposição enorme com as presas dos grandes predadores, então se você, a gente às vezes para pra pensar, nossa, a onça pintada, é um maior predador, só come queixada, veado e anta, não, cara, a maior parte da base de presas, por exemplo, no Pantanal, o mais importante para a onça pintada é capivara e jacaré, né, o resto é resto, a base de presa dela não é esses grandes bichos, na maior parte do tempo os bichos estão comendo animais menores, elas estão comendo tatus, né, capivaras, animais menores, são animais que são apreciados pelos seres humanos, né, qualquer região que você for, aqui ao redor de São Paulo, na Cantareira, só come tatu, come capivara, né, come cutia, come paca, que são presos naturais dessas espécies, então, por mais que a caça seja ilegal, ela acontece num nível em que a gente atua como o apex predador, e de fato, existe um artigo, né, um comentário, aonde os pais, né, das cascatas tróficas, né, o Paine, ele coloca, discute que o ser humano, ele não é um, uma keystone speech, né, aquela pedra que segura em cima do arco ali, que se você tirar, o arco desmorona, né, na abóboda de catedrais, o ser humano está acima disso, porque ele atua em todas as cadeias tróficas, em todos os níveis, né, então, eles propõem de ter uma categoria especial, que eles chamaram de hiperkeystone, aonde os seres humanos entrariam, então, a gente tem que colocar os seres humanos como predadores, porque eles agem dessa maneira, isso acontece aqui, também, no entanto, a gente não desempenha o papel ecológico total de um apex predador, então, não é a mesma coisa que você está introduzindo a espécie. É, né, tem até um artigo que a gente vai citar aí, que ele fala que se você colocar o ser humano no lugar de um predador da ápice, é a mesma coisa que cortar a grama, assim, se você for tentar, né, dizimar os mesopredadores, eles são, frequentemente, muitos deles são resilientes, então, tem alta densidade, alto recrutamento, alta dispersão, então, tipo assim, se você tentar caçar, por exemplo, os casos das queixadas, na geração seguinte, elas vão se multiplicar de novo ali, né, e vai ser um trabalho, um gasto energético, assim, um trampo infinito, é um trampo infinito, então, a gente não é tão eficiente quanto esses predadores, além de que essas espécies ápice, elas não só matam, elas não agem só por matar, mas pelo comportamento, né, as garopas de Bahamas, só pelo fato delas, é, das garopas grandes ficarem próximas de garopas menores, o comportamento dessas garopas menores, e essas garopas menores se alimentam de pequenos peixes, essas garopas menores, elas fogem dessas garopas grandes, e isso promoveu uma grande diversidade de peixes, então, só a presença das garopas grandes intimidou essas garopas menores, não é só pelo assassinato, não é só por matar o outro ser vivo, pela predação, exatamente, não só pela predação que vai acontecer esse efeito do predador ápice, né, é, pensando aí na audiência, né, da galera aí, para pra pensar o seguinte, você tá andando na rua, tem um pitbull, você atravessa ou não atravessa, sabe, a simples presença do bicho ali já te altera o seu comportamento, é a mesma coisa, bom, isso é muito difícil o ser humano, fora os outros papéis que aquele ser vivo tá fazendo ali que a gente não entende ainda e não vai conseguir substituir, né. E a forma que a gente seleciona também, Lucas, é completamente diferente, por exemplo, a gente, por exemplo, a caça de troféu, a pesca, né, existe uma tendência de diminuição de salmões de tamanho mesmo, por quê? Porque você pega só os bichos grandes, então eles vão deixar menos descendentes. Ah, entendi. Então, é vantajoso você ser menor, né, então, por exemplo, no caso das capivaras, né, cujo é, predador natural seria a onça parda e a onça pintada. Eles escolhem os bichos que ficam pra trás, o bicho que tá ali mais fácil de pegar e tal, é o bicho que tá mais distraído, então é um fenômeno que evoluiu assim. O ser humano, o que que ele caça? É o bicho maior, entendeu? E aí, por exemplo, capivara, só pra você ter uma ideia, o macho dominante, ele mantém a coesão do grupo, se você mata o macho dominante, o grupo se divide com os outros machos brigando por dominância, e aí você tem aumento populacional, porque você desestruturou toda a hierarquia social. Nossa! Caraca, que visão! Nossa, realmente. É, então é isso, assim, se a gente for fazer um comportamento parecido com onça, assim, é muito difícil o ser humano se comportar tal como o predador. é mais fácil deixar o predador lá, né? Aí vem a minha pergunta, reinserir o predador lá, Fernando, reinserir o predador de topo nesse local onde o mesopredador tá explodindo a população, é a melhor opção? Então, existem trabalhos super legais de reintrodução, só que a gente tem que pensar numa teoria, né, que eles chamam de fonte dreno ou fonte sumidouro, né, porque, assim, você tem que pensar primeiro, por que o bicho não tá lá, né? Porque ele estava antes, agora ele não está lá. O que que aconteceu? Foi caça? Foi doença? Foi perda de hábitat? Foi ausência de presas? Então, primeiro você tem que cobrir essas questões antes de colocar o bicho lá, porque senão é simplesmente um dreno de indivíduos, né, você tá soltando o bicho ali pra morrer e não vai, não vai virar uma população no longo prazo. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é essa, né, a gente deve, por que que ele não está presente? E tem um trabalho muito legal no Parque Nacional de Iberá, na região de Corientes, lá na Argentina, que a onça-pintada tava ausente por 70 anos e agora, em janeiro desse ano, eles fizeram a reintrodução de uma fêmea com dois filhotes, né? Mas antes disso, eles passaram por vários processos de reintrodução de várias outras espécies, né, tentando reestruturar a região de forma que quando chegasse no ápice, né, que eles consideraram de reintroduzir a onça-pintada, esse sistema teria condições, né, de receber essa espécie. Da mesma maneira, a questão da reintrodução dos lobos lá em Yellowstone. Quando os bichos saem de Yellowstone, o pessoal mata, sabe? Não tem muita conversa, né? Tipo, porque o pessoal ao redor, eles não veem os animais com tão bons olhos, né? Então, assim, eles estão protegidos dentro do parque, mas tem que ter esse trabalho na região de forma que a gente tenha um certo controle. E existem outras questões também associadas que você tem um rearranjo da estrutura trófica em que nem sempre é positivo você reintroduzir o predador, porque ali você já tem uma reorganização, né? E nem é possível fazer isso. Mas aonde é viável, eu acho que é a melhor forma de lidar com essa questão pra evitar essas cascas catastróficas e tentar também reverter a questão dessas espécies, do status populacional dessas espécies, porque o que que causa problema é você ter poucos indivíduos em poucos lugares, né? Então, se aumentar o número de indivíduos com o aumento do número de lugares é sempre ideal, mas manejo é uma coisa que é bem difícil fazer, porque ainda mais agora, todo mundo é especialista em tudo, né? Aham, sim. Ainda mais vai falar de um bicho com monça pintada, aí vai ter gente que vai achar um absurdo, vai ter gente que vai achar lindo e tal. Então, você falou que pra continuar com as populações desses predadores precisam aumentar ou parar de diminuir, né? Aí, você falou que é legal citar a Operação Jaguar, que acabou diminuindo as caças de onças pintadas no Brasil. Então, eu acho que isso é interessante pra mostrar como que a gente tem, às vezes, pouco controle sobre isso, né? Por exemplo, essa Operação Jaguar foi uma operação da Polícia Federal que desmantelou um grupo que organizava safari no Parque Nacional do Iguaçu e no Pantanal pra onça pintada. você pagava 2.500 dólares, vinha pro Brasil, já tinha todo armamento, tudo direitinho. Safari pra caçar. Pra caçar, troféu. Se você quisesse matar uma onça, pintar, ter essa experiência e ir lá. Então, desmantelou todo um grupo. Era um dentista no município de Cascavel, no Paraná, que agendava tudo. Tem vídeos, né? Inclusive, eu fui atrás do DVD que tinha um cara da Ucrânia que tinha um Hunting Big Cats em Brasil. Era um DVD, você podia comprar o DVD. Nossa. Inclusive, pessoas que estavam envolvidas com projetos de pesquisa. Eram guias e fazendeiros. Bem organizado mesmo o negócio. E isso foi muito marcante porque você vê quando você tira, por exemplo, no Parque Nacional do Iguaçu, houve um tempo, o projeto retomou em 2009, as estimativas eram baixíssimas do número de indivíduos lá. Muito por conta dessa questão. Difícil de controlar, muito narcotráfico, tráfico de armas, né? Na região próxima ali do parque. Então, assim, tinha uma questão de fiscalização ali muito difícil e tinha todo esse esquema sistematizado que as pessoas vinham caçar, alça pintada. Agora você pensa numa população pequena, 20 indivíduos, você tira uma fêmea, isso é um impacto no longo prazo super difícil de recuperar, né? Um animal que poderia se reproduzir e deixar filhote está sendo abatido sem nenhum controle. Ainda hoje existe caça de onças pintadas no país. Bom, a gente está pensando tudo nesse como resolver esse problema, focando mais nas onças pintadas. Pensamos aqui sobre se o humano fazer papel de predador daria certo. Pensamos sobre reinserir o predador de topo. e pensamos aqui sobre diminuir o número de caça nos predadores de topo. E aí eu fico pensando, será que a gente fazer algum projeto, projetos de educação voltados para isso e também que tenha aí um fundo financeiro tipo turismo para observar? Será que isso ajudaria na preservação das onças pintadas? Não, com certeza, cara. Só que assim, por exemplo, você tem um projeto super bacana que é o projeto Tom Safari, que eles usaram aquele modelo que a gente vê bacanão de safari fotográfico que a gente vê em algumas regiões da África, lá no parque do Kruger, onde você fica lá em cima de uma Land Rover, tira fotos dos leopardos, os bichos chegam pertinho do carro e tal. E eles conseguiram implementar uma estrutura super legal, bacana. Eu não conheço, infelizmente, eu não tenho dinheiro para pagar uma diária. É, né, cara? Eu tentei ir lá e, assim, só para quem é de fora. É muito caro. Mas eu tenho amigos que ajudam no processo de monitoramento dos bichos lá, que ajudaram na implementação e tal. E isso é super bacana. E hoje, você tem lá, você procurar no YouTube, cara, o que você vê de vídeo de onça pegando capivara, onça pegando jacaré. E isso foi, no início, feito de uma maneira desordenada, inclusive o ataque que teve em Cáceres foi muito nesse sentido. As pessoas estavam diminuindo a distância com as onças, né? Se você vai lá, você vê, tem um vídeo, cara, que me marcou muito, porque a onça está despreita numa capivara e tem, tipo, uns 15 barcos. Os caras filmando, bebendo cerveja, ah, que coisa linda, a onça, capivara, a onça vai, pega a capivara e a onça simplesmente ignora. Ou seja, você tem o que a gente chama de distância de fuga, por exemplo, você vai numa praça aí em São Paulo, você praticamente consegue chutar um pombo, cara, porque eles não saem da frente, né? Mas se você for num lugar do interior e tal, quando você chegar a 5 metros do pombo, ele foge. Isso chama distância de fuga. Então, os animais vão diminuindo a distância de fuga. Nesse caso, houve uma aproximação ser humano e onça que, feito de uma maneira descontrolada, não é legal. O pessoal estava pondo peixe na beira do rio para as onças virem e eles criaram um sistema de rádio, cara. O cara está ali, vem um turista da Alemanha, paga 500 dólares por dia para o cara ficar subindo e descendo o rio para o cara tirar foto de onça. Aí, de repente, é uma onça que está com rádio colar monitorada, aí os caras não gostam. Ai, que absurdo, a onça está com rádio, não é tão natural. Isso cria todo um sistema super complexo e agora está ficando legal porque começou a ter ordenação disso, porque os caras passavam rádio, tem onça aqui em tal lugar e vinha aquele monte de barqueiro e tal. Então, isso agora tem uma ordenação e melhorou. E aos poucos, as pessoas estão vendo que é mais interessante você ter uma onça na sua propriedade, aí eu estou falando especificamente do Pantanal, porque você gera uma alternativa de renda e isso é super importante. O Claudio Padua, um grande conservacionista brasileiro, ele sempre fala o homem no vermelho ele não pensa no verde, cara. Então, assim, não adianta você falar você não pode fazer isso, você tem que criar uma alternativa. Então, as pessoas estão vendo que é legal, que isso traz recursos para a comunidade, que isso traz turismo, que isso traz gente ficando em hospedaria, gente pagando diária, gente comendo no restaurante. Então, isso é bem bacana e eu acho que é o caminho que a gente pode ter no longo prazo, para melhorar essa relação aí. Agora, vamos partir para as nossas conclusões desse episódio. Fernando, como que todo esse assunto se linka, o que isso tem a ver com o ouvinte, como que a gente pode pensar em todas essas reflexões que a gente fez aqui em mudanças de atitude no cotidiano e até mudanças de políticas públicas? Eu gosto de criar uma ponte, assim, a minha avó costumava falar muito, quando o gato sai, os ratos fazem a festa. Então, assim, quando você tem essas cascatas tróficas, isso tem consequências para o ser humano. Esses animais, a relação do ser humano com o gato e com o cão, ela é funcional. No Egito Antigo, essa relação com os gatos começou com os bichos comendo ratos em celeiro, sabe? Então, assim, essa relação de controle que esses animais têm, ela é conhecida há milhares de anos. e é muito fácil de compreender isso. Quando você tira esses mesopredadores, você tira os predadores, os maiores predadores de roedores, os maiores predadores de animais que são vetores de doenças. Quando está no equilíbrio, a gente está vendo aí risco de rantavirose, que é uma doença transmitida por rato, que é super perigosa. Então, quando você tem esses desequilíbrios, isso em última instância acaba afetando essas populações humanas, que são populações nas cidades. Essas áreas periurbanas que estão dominadas por animais exóticos e animais domésticos atuando como mesopredadores são vetores de doenças. E isso afeta todos nós. Quando você vê esses descontroles populacionais, isso aí é consequência basicamente dessas catastróficas. O que eu acho que a gente precisa de mudar um pouco a mentalidade, e aí eu convido toda a galera que está ouvindo aqui, que de repente é estudante de graduação, mestrado, doutorado, vamos olhar para esses bichos que são fofofauna, sabe? E que são super... É muito mais fácil você estudar um cachorro do mato do que você estudar uma onça, cara. Por quê? Porque o bicho tem em áreas menores, é um animal que você consegue ter um N legal para a sua tese, para a sua dissertação. Você não precisa ir longe. E são animais que têm um papel ecológico super importante e a gente precisa de saber mais sobre essa espécie. Então, vai estudar irara, quati, furão, sabe? São animais que estão próximos da gente, são menores e por isso eles usam áreas menores, são mais fáceis de serem estudados no sentido de que são mais fáceis encontrar do que... E parar de olhar só para o... Ah, meu sonho é trabalhar com onça pintada. Se eu ganhasse um real por cada vez que a gente recebe um e-mail falando isso. Porque eles acham que você tem aí uma onça do seu lado fazendo carinho enquanto conversa com a gente. Tipo assim. É, então. A pessoa às vezes tem essa visão assim, porque existem, por exemplo, um pesquisador do Instituto Onça Pintada que é um criador conservacionista, então o cara tem lá o bicho que anda junto com o cachorro e tal, mas é uma situação muito atípica quando você compara com todo o resto do monitoramento e pesquisa que é feito, né? A gente não tem criador conservacionista para todo lado aí e muito menos com o bicho criado na mamadeira, mas eu acho que era importante ter uma mudança assim da galera começar a olhar para isso, né? Eu acho muito legal no episódio 23, né? Que vocês falam da questão por que o mundo é verde, né? Porque você pense os caras que estabeleceram os primórdios, toda a base que a gente tem na ecologia hoje de cascata trófica, o cara fica andando pela praia atirando estrela do mar, trabalha super maçante, sabe? Então assim, às vezes o que vai responder a questões legais nem sempre é o que você gostaria, o que você sonhava, assim. E isso é uma coisa que eu venho discutindo bastante, sabe? A gente precisa de parar de focar só no bicho ameaçado, no bicho que é bonitinho, que é carismático e tal, e focar também nos bichos que são importantes e relevantes do ponto de vista ecológico, que podem dar respostas importantes do ponto de vista ecológico, pensando em serviços ecossistêmicos, pensando no papel que esses animais têm dentro da cadeia trófica, e não só essa coisa de vamos abraçar a onça e tal. Desabraçando felino. Desabraça e onças também. Boa aí, outro desabraço dessa onça. É isso. Além disso, eu queria também citar que todo esse papo nosso, ele passa por leis que acho que a gente precisa, acho que esse papo se linca muito com políticas públicas, que a gente precisa de leis que respaldam todas essas ações de conservação que a gente precisa, não dá para só nós, da nossa casa, fazer uma atitude de conservação de felinos e não ter uma lei que garanta que eles não sejam caçados e que tenha uma área na qual ele possa habitar. Então, fica aí a nossa crítica de precisamos de políticas públicas mais consistentes num cenário onde o Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, prioriza a criação de bois. Onde o Ministério do Meio Ambiente continua existindo funcionalmente. Exatamente, né? Mas, cara, eu queria convidar a galera também, galera, visitem unidades de conservação, conheçam as unidades de conservação próximas a vocês, valorizem as unidades de conservação, se puderem, participem de conselhos gestores, participem dos fóruns de decisão da sua cidade, porque isso é o que vai fazer a diferença, né? Então, assim, o que vai manter as populações desses bichos são unidades de conservação, né? E paisagens amigáveis, vamos dizer, ou seja, lugares onde o bicho pode sair da unidade de conservação sem tomar um tiro, né? Então, procurem valorizar, né? Ao invés de ir pro Pantanal, é, a galera tá aí em São Paulo, vem aqui pra Serra da Cantareira, visita o Parque Estadual da Serra do Mar, vai lá no Petar, né? Vai em Carlos Botelho, conhecer e visitar, né? As áreas que estão próximas de você, conhecer, conversa com o gestor, conheça os projetos de pesquisa, tem um monte de projetos de pesquisa super legal nas unidades de conservação aqui, essa é uma forma de fortalecer essas iniciativas e garantir a sobrevivência dessas espécies, porque hoje já é o que faz diferença, na Mata Atlântica o que sobrou tá em unidade de conservação, o resto é um monte de pontinho verde, aí que... exato. Bom, o papo foi grande hoje, mas ainda não acabou, a gente vai dar algumas recomendações de livros e filmes aqui pra vocês, mas queria já agradecer Fernando por ter investido seu tempo aqui com a gente, agora a gente vai pro nosso quadro de disco de ouro, que são essas recomendações culturais, mas antes a gente queria lembrar você que se você gostou desse papo, saiba que a gente tá aqui há pelo menos duas horas, se você acha que vale a pena esse nosso esforço, tente, considere colaborar com o nosso projeto, se você quer ajudar financeiramente, você pode entrar pelo apoia.use barra alociência ou patreon.com barra alociência, lá você pode contribuir com o quanto você quiser mensalmente pra gente, isso faz toda a diferença pro projeto continuar vivo, saudável e podendo assim, comprar equipamentos e a edição em si, pagar a edição, enfim, a gente agradece muito. Se você não pode financeiramente, divulgar esse podcast, manda pra aquela pessoa, manda esse podcast pra aquela pessoa que você fala que vai gostar, que vive falando de onças pra você, manda pra ela. Divulgue esse nosso podcast, avalie lá no iTunes com 5 estrelas, beleza? E também, siga a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, todos nós somos barra alociência. Se você quiser falar com a gente, manda um e-mail no contato arroba alociência.com.br que a gente responde e a gente separa os melhores pra ler aqui nos nossos episódios. Tudo isso e muito mais se encontra no nosso site alociência.com.br Agora, sem mais delongas, bora pro nosso disco de ouro. Fernando, quer começar com as suas recomendações? Cara, eu queria recomendar um livro, ele é em inglês, mas, galera, se alguém tiver fluência aí, vale muito a pena, que chama Where the Wild Things Were, que é do William Stolzenberg, ele é muito legal, cara, infelizmente ele não tem uma edição em português, mas ele conta todas essas histórias, cada capítulo é sobre um pesquisador que desenvolveu uma etapa sobre públicas catastróficas, então ele começa lá com aquele trabalho do PEN, se você pegar lá o episódio 23 do Alôciência, ele conta a história de cada um, cada uma dessas etapas, é super legal, o cara é jornalista, ele escreve super bem. Eu queria recomendar também o livro Pantera Onca, A Sombra das Florestas, dos nossos amigos Adriano Gambarini, Laís Duarte, Mário Haberfeld e o Rogério Cunha de Paula, um livro super bacana, que conta um pouco da história da conservação da onça pintada no Brasil, sem falar que tem fotos do Adriano Gambarini, que não precisa explicar muito, né, meu? Sensacional, muito bem ilustrado. Eu recomendo muito o livro Monstro de Deus, do David Quammen, que é um livro sobre man-eaters, que ele avalia muito essa relação do ser humano como predadores de grande porte, né, ele até é engraçado, engraçado assim, no sentido trágico, mas ele fala na apresentação do livro, né, uma coisa é você estar morto, outra coisa é você virar comida, né, então assim, é bem interessante essa relação com esses animais de grande porte. E, né, alimentar cultura, cultura é muito importante, eu queria recomendar aqui o conto Meu Tio Oyahuarete, que ele está no livro Essas Histórias, do João Guimarães Rosa, é maravilhoso, absolutamente maravilhoso, e tem muita coisa bacana de história natural de onça ali, que é até difícil achar na literatura, vale muito a pena. Legal. Amanda, suas recomendações? Bom, eu peguei duas recomendações que já estão no outro episódio, né, mas eu acho que são vídeos que valem muito a pena, um é aquele Como Lobos Mudam os Rios, que a gente já falou bastante no episódio, é muito legal, esse vídeo eu vi quando eu estava fazendo Ecologia 2, na faculdade, e ele me marcou muito, acho muito bonito, dramático e tudo, e mostra, enfim, a reinterção dos lobos no parque de Yellowstone, muito legal, e o outro é um vídeo que vai falar mais sobre as espécies-chave, né, que a gente falou daquela pedra do ar, como é que segura todo o ar, das cascatas troxas, fala dos experimentos do PEN, das estrelas do mar, outra coisa que eu queria recomendar, vou colocar o link no post também, é aquela plataforma de vários projetos de ciência cidadã, e aí tem alguns projetos lá que você pode ajudar a decifrar imagens de câmeras CREP, que são essas câmeras usadas nos estudos, como o Fernando falou, e é muito legal, tem coisa que é impossível, assim, tipo, o que é isso? É uma ave? É um esquilo? Não sei o que é. É legal de investigar se você sente um investigador realmente ali das imagens, é uma forma de se aproximar desses métodos de estudo, dos ecólogos, então, uma limitação é que ele está todo em inglês, mas eu acho que com a ajuda ali do Google Tradutor são passos simplesinhos, então, eu acho que todo mundo pode conseguir fazer, é bem legal, e o link vai estar no... É a plataforma Zoniverse, né, no zoniverse.org, muito legal, é, a minha recomendação são dois livros e um podcast, primeiro o podcast Desabraçando Árvores, ouça, eu recomendo muito esse episódio que eu gostei muito, que é o 48, do Adriano Gambarini, esse fotógrafo que o Fernando acabou de falar, ele conta as aventuras dele, assim, e a aventura e desventuras, assim, tipo, o cara ficou horas e horas, acho que ele ficou mais de 24 horas em pé esperando um pato mergulhão aparecer, né, pra ele tirar foto, assim, o cara passando fome e fazendo xixi na própria calça, assim, porque ele não podia sair do local pra tirar uma foto, né, as histórias por trás da foto do Adriano Gambarini, cara, incrível, incrível. E livro, eu recomendo O Poema Imperfeito, do Fernando Fernandes, que no primeiro capítulo ele conta, ele fala sobre várias, apesar desse nome, não é sobre poema, não é sobre poesia, é sobre ecologia que ele fala e ele fala no primeiro capítulo ele conta um pouco sobre como que o ser humano, a presença do ser humano moldou a extinção de grandes predadores ao longo do mundo inteiro, e como que os grandes predadores permanecem ali na África, tipo, tem muitos grandes predadores, justamente porque eles evoluíram junto com os seres humanos, comportamentalmente, falando assim. E o outro é o livro Um Naturalista e Outros Animais, Histórias de uma Vida em Campo, do George Schaller. Cara, se você não conhece quem é o George Schaller, vai precisar agora, larga tudo e vai pesquisar. Ele foi um dos primeiros pioneiros em vários estudos comportamentais de animais, né, e ele conta as histórias dele ao longo de vários continentes, ele já foi, ele já trabalhou com pandas, né, trabalhou com onça-pintada aqui no Pantanal e ele conta, assim, como é que foi, como é que é ele em campo, a vida em campo dele mesmo. Eu fui pra campo com ele. Sério? Ô, louco, rapaz, que isso? Eu fui na Caatinga, acho que foi 2011, eu acho. Nossa, bicho, zerou a vida. Zerou. Que da hora, que da hora. Enfim, leiam esse livro e você pode ler pulando, assim, você pode ler primeiro o da Asa e depois o daqui do Brasil, enfim, é tudo sempre e com muitas fotos, muito legal. Com isso, a gente vai terminando o nosso episódio, desculpa pelo episódio gigante, gente, mas é isso, foi muito, muito legal que a gente tem pra falar aqui. Queria agradecer, Fernando, muito obrigado por participar aqui, quer dar seu jabá aí, fazer sua propaganda, quem quer te seguir? Então, galera, eu agradeço enormemente aqui pelo convite, mais uma vez, eu já era ouvinte do Alô Ciência, já desde antes de iniciar o Desabraçando, putz, fiquei muito feliz de poder participar, às vezes eu tenho essa lógica meio confusa aí, desculpa se eu não trouxe, mas é assim, trabalhar com ciência no Brasil, a gente vai avançando a passos curtos, principalmente na questão com biodiversidade, é super difícil controlar os experimentos, que não são experimentos, na verdade, mas a gente tem já uma boa inferência dos caminhos e do que a gente precisa fazer pra entender o que está acontecendo com a nossa fauna. Eu tenho esse podcast, na verdade, são três, eu tenho Desabraçando Árvores, vocês podem ter mais informações lá no arroba Desabraçando no Twitter e no Instagram, a nossa página www.desabraçando.com.br e nós temos também um podcast que é um spin-off, que é o Que Bicho É Esse? e o spin-off do spin-off, que é o Que Bicho É Esse? Crianças, voltado aí pro público infantil, então sigam a gente lá, se quiserem mais informações, nós estamos aí sempre interagindo com todo mundo. Beleza! Cara, aliás, eu adoro esse Que Bicho É Esse? também, que faz episódios temáticos sobre os bichos e... Nossa, achei genial, sério, eu tava muito pensando em como abordar zoologia em podcast e aí vocês foram lá e resolveram. Genial, genial. Bom, é isso, queria agradecer a Amanda também por estar aqui, queria agradecer você ouvinte que tá emprestando seus ouvidos pra gente e se curtiu, dá um salve pra gente, a gente gosta muito dos seus feedbacks. É isso, vamos ficando por aqui, obrigado, até mais ou quando tivermos mais fichas. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto